Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, dia 11 de 8 de 2020, um mercado de zigue-zague, mas com excelentes oportunidades. Vamos conferir? E você, que já é gente boa, chegou aqui no nosso canal, está conhecendo agora? Fique conosco, porque aqui você vai aprender muito. Já faça como todos os membros da família e deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? É aula. E como vamos falar do nosso índice? Também vamos falar das nossas ações. Por responsabilidade, eu sou obrigado a dizer a você que nada do que eu falo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso. E não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo com o seu dinheiro. Primeiro você estuda, aprende. Depois você opera. E já de olho nas ações que a gente gosta de tomar conta, na abertura e fechamento de mercado, IRBR3, que hoje fez uma linda subida e está fazendo sim um pivô de alta. Preste atenção, fundo, topo, fundo mais alto e topo levemente mais alto. Agora precisamos ver se isso aqui configura, se aqui confirma com um fundo ainda mais alto e se ela faz novas máximas. Então o investidor fica mais contente. Por quê? Porque o papel volta a fazer tendência de alta nos tempos menores, que pode contagiar os outros tempos. E o papel pode sim seguir rumo ao topo. No dia de hoje, IRBR sobe mais de 7%. 7,45% exatamente agora a 15 horas e 28 minutos. E para explicar, como eu expliquei de manhã em Sula11, e o pessoal pediu para explicar em Oi também, vou explicar em IRBR. Pois bem, esse papel corrigindo, deixando um fundo mais alto que esse fundo, e depois, quando ele subir, se subir, romper esse topo, configura a tendência de alta nos 60 minutos. E isso é muito positivo. Você precisa entender de tendência. É impossível investir no mercado financeiro. Principalmente pelo gráfico, sem entender de tendência. Isso é fundamental. Na tela, a dona Oi. Corrigindo o Oi dentro da lateralização. Eu sei que tem muita gente preocupada. Eu não. Tenho metas e limites. Controlo o meu investimento. E isso aqui, para mim, é um bom sinal. Colocando a dona Oi em um gráfico limpo, o que você pode ver aqui no diário, é essa LTA, linha de tendência de alta, que já foi testada aqui em uma inclinação, que ainda é forte, mas que é muito mais suave do que uma inclinação dessa, que é impossível de ser mantida. Agora, o papel está lateralizando, aqui na média de 21, e isso, por incrível que possa parecer. Para você que é novato, é positivo sim. Agora, é esperar, porque a empresa trabalha, o seu investimento, se é para longo prazo, calma, se você opera no day trade ou no swing trade, aí o pensamento é outro. O que seria muito ruim na dona Oi? Vocês pediram para explicar, e eu estou explicando. Seria a dona Oi corrigir, perder esse fundo aqui, está vendo esse fundo aqui, esse suporte de relevância? Ela perder esse fundo, subir, nessa subida, fazer um topo mais baixo que esse aqui, e na hora de corrigir, perder esse novo fundo. Aí sim, aí o papel entraria em tendência de baixa no diário, o que levaria o papel para onde? Tendência de baixa, o papel vai para baixo. E como você pode ver, aqui na dona Oi, mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês, do meu operacional, de nunca entrar em uma operação, antes das 11, livre a muito o investidor, de certas ciladas. Quem bateu na compra aqui na dona Oi? Olha aqui, 10 horas da manhã, do dia 29 do set, e comprou aqui nesse topo, chegou a haver um prejuízo de 34%, um pouco mais. Agora, esse prejuízo está na faixa dos 32%. Bom, você podia estar livre disso. Nosso amigo Ricardo, inscrito aqui do canal, batizou essa carinha amarela aqui de CVM. E o que é CVM? Cachorro velho da munganga. Vamos falar agora, de alguns papéis que nós falamos no radar, o radar de abertura. E na tela, Vale 3. Olha aqui, a quantidade de carinha amarela nesse gráfico. O que você descobre? Que todo mundo que bateu na compra, às 10 horas da manhã, na euforia, viu prejuízo. Olha aí, bateu na compra e viu prejuízo. Bater na compra, às 10 horas da manhã, em Vale 3, tem sido um bom negócio? Eu não vou responder. Eu vou deixar que vocês respondam nos comentários, porque assim, é um montão de gente falando a mesma coisa. E aí, vai que aquela pessoa teimosa lê, e aí ela fala assim, não é possível, não é só o cara que está fazendo o vídeo. Tem um montão de gente dizendo. Então, eu preciso aprender a me controlar. Eu preciso ter um operacional. Vamos ajudar as pessoas? Coloca aí nos comentários. Bater na compra, em Vale 3, às 10 horas da manhã, tem sido um bom negócio? Na tela, a dona WEG, e uma operação, que ainda está em andamento. Pois bem, ainda não foi no alvo, ainda não foi no stop, a seguir cena dos próximos capítulos. Estude essa empresa, vale a pena. Na tela agora, a tia Maga, e essa, essa me deu um stop. Entrei na operação aqui no 8538, e olha aí, 5.5 de stop, e ela me stopou. Agora, para fazer qualquer operação na tia Maga, é preciso um estudo, porque esse papel aqui, não está fazendo um bom desenho. A seguir, cena dos próximos capítulos. Na tela agora, a pedido de vocês, Cogna, no 15 minutos, esse papel continua em tendência de baixa. E por quê? Tínhamos um canal de baixa, o papel rompeu o canal. Tudo bem, fez um topo, recusado de um topo anterior, e agora, está lateralizando aqui. Isso, é razoável. Se esse papel conseguir fazer uma nova máxima, deixar um fundo mais alto, e voltar a subir, volta a ter tendência de alta nos tempos menores, e é um sinal de recuperação. Mas, se perder esse fundo aqui, continua a tendência de baixa. Na tela, a pedido de vocês, Ambev, eu estou muito feliz, porque eu vejo nos comentários, que vocês estão começando a aprender o que é tendência, e estão colocando na cabeça, que papel em tendência de baixa, é para baixo, e aí a gente não opera, a não ser que a gente opere vendido. E papel em tendência de alta, é para cima, e a gente procura, bons pontos, para fazer, excelentes operações. Pois bem, o papel retestou um suporte de relevância, começando do 0 parte 1, começando do 0 parte 2, lá no domb3.com.br, página vídeos, para você que ainda não sabe isso, isso é fundamental, não sabe isso, não sabe nada, precisa aprender. E agora, o que o papel fez? Ele está recusando um topo de relevância, e isso precisa ser dado, como ponto de atenção. Se esse papel, vamos explicar mais uma vez, corrija aqui, qualquer ponto, tá pessoal, não precisa ser tanto, nem menos, e depois, volta a subir, e faz um topo mais alto, rompendo esse ponto, aí é excelente. Se ele fizer isso, quer dizer que ele vai começar a subir, e vai até 100 reais, óbvio que não, não de uma vez, mas se ele faz isso, ele dá o primeiro sinal de reversão de tendência, e o que é uma reversão de tendência? Quando o papel está em tendência de baixa, que ele faz um pivô de alta, isso quer dizer que as coisas que estavam indo mal, tem agora um sinal, de que vão passar a ir bem, e isso não é bom? Claro que é. Não, fala de via varejo, fala de via varejo, tá bom, vamos falar de via varejo. Via varejo, por hora, não há o que ser feito. O papel, obviamente, nos 60 minutos, está fazendo topos, e fundos mais baixos. Tudo bem, ele tentou fazer um pivô aqui, fez um topo mais baixo, que o topo anterior, e fez um fundo, mais fundo, que o fundo anterior. Podemos dizer que aqui nós temos um caixote? Uma lateralização? Sim, nós podemos dizer isso também. É bem provável que ele possa andar aqui um tempo. Mas quem decide isso é o mercado. Então, o que a gente faz, é analisar o gráfico, e quando esse papel fizer um fundo, um topo, um fundo mais alto, e depois um topo ainda mais alto, a gente desperta para ele. Enquanto ele não faz isso, o que a gente faz? Deixa ele no cantinho, e vai tentando operar aquilo que dá bom. Na tela, a pedido de vocês, CVC. Tem compra em CVC, Dom? Foi a pergunta que me fizeram hoje. Presta atenção no gráfico. Vamos dar uma olhada, aqui, nessa barrinha. Vamos fingir, que isso aqui é um degrau de escada. E aí você clica em cima, faz Ctrl C, Ctrl V no seu teclado, pega e arrasta. Você copiou. Coloca aqui. Pois bem, se você é um bonequinho, que sai daqui, você vem para esse degrau, e depois você vem para esse, e depois para esse, e depois para esse. Você está subindo, ou você está descendo? Pois bem, olha a média de 21. ela está subindo, ou descendo. O papel está em tendência de baixa, aqui no tempo menor. Não é isso? Fácil de visualizar. Uma tendência de baixa. Se ele romper aqui, fizer um fundo mais alto, parar aqui essa correção, deixando um fundo mais alto. Vamos explicar bem hoje. E depois, na retomada, ele romper esse topo aqui, em qualquer ponto, tá pessoal? É aqui, é aqui, é aqui, qualquer ponto mais alto, que esse aqui, que é o topo mais alto. Aí ele faz um topo mais alto, aí ele desperta você, para o quê? Para uma reversão de tendência, que se continua, como é configurada? Fazendo um fundo, que é ainda mais alto. compreende? E um outro topo, que é ainda mais alto, que o topo anterior. O papel reverteu a tendência, de baixa para alta. Se a gente for fazer um enfeite aqui, só para dar uma olhadinha rápida. Pronto, um canal mal feito aí, você pode fazer melhor na sua plataforma. Toda vez que você tem um canal de baixa, que ele é rompido, já te desperta, para um possível pivô. Toda vez que você tem um canal de alta, que ele é rompido para baixo, também te desperta, para um possível pivô, e reversão de tendência. Mais uma coisa, que você aprende aqui. Agora, é hora do seu like? Não deu like ainda? Depois disso? Se inscreve aí, vai, porque cada vídeo nosso, é uma aula. Aqui você aprende bastante. E na tela agora, Camil. Operação que nós fizemos, semana passada, com muito êxito, deu a primeira, depois a gente saiu da operação, com os outros dois lotes, com lucro, acima da entrada, e essa semana, ela deu de novo a oportunidade, de entrada na operação, ontem, aqui, no 12,12, e no dia de hoje. Ela já me deu a primeira, e a segunda saída. 3,5% de lucro, em 24 horas. Isso, para você conseguir, na poupança, no tesouro direto, no CDI, minha amiga, meu amigo, olha, são anos. Agora, o que eu vou fazer, subir o meu stop, do meu último lote, deixar essa menina andar, e deixar, esse investimento, ir rendendo a longo prazo. O melhor investimento, é aquele de longo prazo. Mas, é para ser feito, de qualquer maneira, o que você vem aprendendo aqui? Que, quando você faz, da maneira certa, entrando no ponto certo, você, maximiza, seus ganhos, minimiza, suas perdas. E, é para isso que eu estou aqui, para transferir conhecimento. Só para deixar chateado, quem não gosta do dom, é dinheiro no bolsito. Minhas amigas, meus amigos, eu espero que vocês, estejam aprendendo, com os nossos vídeos, porque a finalidade, aqui é essa. Se você julga, esse conteúdo relevante, se está te tirando dúvida, ou te trazendo saber, deixe o seu like, não é inscrito? Se inscreva, marque o sininho, e clique em todas, porque assim, toda vez que eu der, uma aula dessa, você vai ser notificado, e isso é muito importante, para nós. Mais que isso, compartilhe o nosso conteúdo, suas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, e Telegram, porque assim, mais pessoas, vão ter acesso, a esse conteúdo, e começar a aprender, como você, de forma clara, e objetiva, sem sonho, sem ilusão, e assim, juntos, eu e você, podemos ajudar, um número, cada vez maior, de pessoas. Eu sou o Dom, continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa, acender ao conhecimento, esse é mais um vídeo, para o site, domb3.com.br, para os amigos do grupo, Tropa de Elite B3, e para todos vocês, do YouTube. Deixo todas as senhoras, e senhores, com fortíssimo abraço, e até o nosso vídeo, de abertura de mercado, amanhã, com o radar, top, se Deus quiser. Ei, menina, menino, que isso, vai aonde, vem cá, um vídeo desse, não dê um like, para o Dom, ajuda o Dom, vai, isso, deixa o like aí, ó, beijo do Dom.